Agências de regulamentação ambiental estão requerendo reduções dramáticas no teor de enxofre em combustíveis automotores. As refinarias ao redor do mundo estão enfrentando estas rigorosas requisições, com um sistema confiável que permite atendê-las efetivamente. O Sola 2 da Thermo Scientific é um analisador em linha, aprovado em campo, que mede o conteúdo de enxofre total em amostras líquidas e gasosas com exatidão e precisão incomparáveis. O Sola 2 pode também ser utilizado para determinação de enxofre total em naftas, gás natural, gás combustível de refinarias e GLPs. O Sola 2 é uma versão em linha do bem aceito ASTM D5453 e da ISO 2846. Cada método descreve a determinação do enxofre total pela combustão da amostra e pela espectrometria de fluorescência ultravioleta pulsante. O Sola 2 garante operação segura em áreas perigosas, pois não requer oxigênio puro para a combustão da amostra. O analisador provê rápidos tempos de resposta, informando a direção da variação da concentração de enxofre em menos de um minuto. Manutenção preventiva é requerida somente uma vez a cada seis meses. O Sola 2 tem uma ampla base instalada no mundo com registro de operações confiáveis. Ele garante máximo rendimento e ótima qualidade do produto. Uma válvula automatizada para amostras líquidas é usada para introduzir a amostra num forno aerado. O ar é utilizado tanto como gás de arraste, como agente oxidante, para garantir a segurança da operação. Uma vez na fornalha de combustão, todos os componentes da amostra são oxidados. A dióxido de carbono, água e dióxido de enxofre. O espectrometro mede a quantidade de dióxido de enxofre, por um processo denominado fluorescência por ultravioleta pulsante. Limites de detecção inferiores a 0,25 ppm de enxofre são facilmente alcançadas, possibilitando que todas as especificações de baixo enxofre sejam alcançadas. Aplicações em proteção de catalisador para isomerização e reforma são possíveis com o Sola 2.3 da Thermo Scientific, que oferece limite de detecção tão baixo quanto 25 partes por bilhão. O Sola Web da Thermo Scientific permite que o usuário se comunique com o Sola 2 via conexão LAN padrão. O Sola Web não necessita de instalação de um software, de um fornecedor específico. Se seu PC pode ter acesso à internet, então ele também pode acessar o Sola 2. O Sola Web fornece acesso a todas as funções disponíveis ao IHM local e o usuário ainda pode baixar o histórico dos dados das 24 horas. Sola 2 da Thermo Scientific, o mais confiado analisador de enxofre em linha do mundo. Obrigado. 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 Obrigado.